E aí, galera! Beleza? Aqui é o TVC, o Mimso Apoio, mais um vídeo de desastre natural, galera. É um minigame que tudo é destruído e só sobra aí um, porque a Munkase morre. Mas ela tá aqui no vídeo, galera. Dá oi, Munkase. Dá oi, Munkase. Ela tá vendo? Ela já foi destruída no desastre natural. Então, galera, se você gostar do vídeo, deixe seu like e bota a partida. Galera, vai começar a partida. A Munkase já tá onde? No mapa. Pra mim, ela tava na moto. Ela não gosta mais de andar de moto. Ó o minigame! O chão é lava e é o infinito além. Oi, Munkase. Munkase? Galera, Munkase não tá se comunicando. Por quê? O que foi? O que houve? Você não tá falando? Ah, eu tô falando. Ih, doble slab lava! Bugou seu microfone, bugou seu mic. Ih, o Wackleaves lava! Eu tava em cima do Wackleaves. Galera, a Munkase morreu. Ih, eu vou... Eita, ela saiu? Ela voltou? Será que ela bugou mesmo? Ela bugou mesmo. E aí, Munkase? Munkase? O micrófone quebrou. O que é isso? O que aconteceu? Você caiu. Na verdade, eu não caí. Eu tava aqui. Quem caiu foi você. Eu reiniciei o Discord, porque não tava dando. Então não era eu, era você. Era você? Não, era você. Quem morreu? Era você. Mas quem morreu aqui no jogo? Mas eu morri, porque eu tava reiniciei o Discord. Não, não, não. Eu vou fazer a pergunta. Quem morreu? Não, não! Quem morreu não tem argumento. A regra é clara. Não! Quem morreu... Morto não fala, né? Já diziam uns... Fala, Munkase, fala. Vivos podem falar aqui, ó. Tô vivo também. Não, não. Cala a boca. Oh, oh. Tudo aqui tá vindo lava. Eu tô ficando com medo aqui. É porque a Munkase não conseguiu sobrevivir ao minigame mais fácil tudo, né? Que o chão é lava. Não! Eu não acredito, véi. Eu fico muito triste que a Munkase já foi uma boa, assim, sabe... Não, não, não. Minigamer. Hoje em dia não faz nem o chão é lava. Nem o chão é lava ela aguenta mais. Eu tava aí no Discord porque você bugou, tá? Eu morri... Eu acho que eu não buguei. Eu tava aqui, eu tava aqui, sabe? Eu morri pro bem do seu vídeo. Assim, por que bem do seu vídeo? Ah, pro vídeo ficar mais legal. Eu sei, mas, olha... Não ia ver se que as coisas funcionam. Faltam 40 segundos, eu tô sobrevivendo, tá? Mas nesse minigame fácil, galera. Eu te odeio. Pô, não me odeio não. Eu te odeio. Eu odeio não, odeio não. Ei, 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 ei. Fala isso não. Eu te odeio. Fala isso não, fala isso não. Fala isso não porque... Munkase da Silva Sauro odeio... Fala isso não porque eu não vou ter como me desculpar já que você tá morta. Ah, não. Oh, desculpa. Oh, tá tudo vindo lava. Oh, que isso? Um quarto lava, tem um quarto lava. Olha, galera, tem um quarto lava. Trai um print aqui no meu quarto lava. Eu não sei não, eu tô... Eu tô fazendo parkour do lobby. Eu tô fazendo parkour do lobby porque eu saí da partida. É, né? Por que será que você sai da partida? Meu Deus, eu vou morrer. Ah, cala a boca. Aí, 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 quase morri. Nossa! Ah, vamos morrer agora. Tô te vendo. Iron Trap Door, é o doutor? Ahn? Eu tava em Iron Trap Door. Não tem mais nada pra eu ficar. Ah, ganhei. Acabou o minigame. Oh, galera. Desargar o minigame que tá ficando muito fácil do dia a dia, né? Poucas pessoas morrem hoje em dia, né? Não! Só porque a gente vamo no hardcore. Vamos no hardcore, só porque a gente... Só a galera que é iniciante mesmo que não sabe muito bem. A galera que é iniciante. Começou agora num negócio. Eu não culpo, sabe, galera? Que é aprendendo ainda. Aprendendo ainda. Nossa, ela vai lá com sangue no olho agora. Pessoal, a Mulcazy falou que vai ganhar esse aqui. Só que não tem como ela ganhar, galera. Sabe por quê? É, não. É da vaca. Eu vou perder. É verdade. Não, você só fica parado que você ganha ponto. Então. Galera... Eu tenho um stick. Você vai morrer. Uh, olha esse espinafre aqui. Que espinafre? É o pickle. Pica-rex. Olha o picles. Aqui, ó. Picles. Olha, cadê o picles. Picle-lícris. Ali, ó. Cadê? Você perdeu o picles, velho. Ô, ninguém começou. Cadê a vaca? Para a mão, para a mão. ABS. A beça. Bessa. A beça. A beça. O meteoro. E a gente tem que ficar no meio do meteoro. Olha que maravilha, né, menino? Tem que ficar no meio do meteoro. Ó, a Charlotte indo embora. Eita, vambora. Para a gente sobreviver. Oi, Mulcazy, sobreviver. Ô, você veio o picles. Ô, Mulcazy, que é o picles. Você não me deu náusea, né? Se você me der náusea, eu vou ficar brava. Eu não dei náusea? Tá com náusea aí? Mas eu sei que você tá com o negócio de náusea aí, porque eu não sou burra. Já sabia que eu ia morrer. Seu nojeto. Cadê o pico rica? Achei ele. Cadê o pico rica? Achei ele. Ah, não, tem vaca. Tem que pegar a vaca. Eita, caraca. Pô, você percebeu que por causa de um silso, você não levou um meteoro na testa? Eu não percebi. Por poucos segundos, você não levou uma meteorada. Me destino, né? Cadê o pico rica? Olha ele ali. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não, não. Ah, ele é um trigo. Ah, lá, Bess. Ah, Bess, onde eu? Aqui dentro do buraco. É, Bess, ou Bess. É, já tem aqui. Rise of the world. Eu nunca entendi isso daí, sabia? É, na verdade, eu tô preso dentro do buraco. Jotinha, me ajuda. Jotinha, eu tô preso dentro do buraco. Abrigo, 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 abrigo. Jotinha, eu tô preso dentro do buraco. Jotinha, eu tô preso dentro do buraco. É, abrigo, abrigo. Eu tô sendo abduzida! Eu fui abduzida! Eu tava com blinds. Como é que eu ia ver que... Eu também! Ó, a meta da galera morreu. Morreu num 4. Nossa, morreu todo mundo. Pô, mas eu tava do lado de uma vaca, velho. Pô, morreu todo mundo. Sobrou uma pessoa só. Foi todo mundo. Antes de começar uma ligue, o cara mandou essa, não. Todo mundo morreu. Só sobrou um cara, o Lovers... Acabou. Lovers of Books. Ó, não. Acabou. É, amo o livro. Acabou. Ele morreu ainda não. Acabou. Ele morreu ainda não. Acabou. Acabou. Não, acabou não, acabou não. Vai pegar a vaca. Vai dar tempo, vai dar tempo. Acabou. Vai dar tempo, vai dar tempo. Pegou a vaca, pegou a vaca, pegou a vaca. É! É isso aí. Por poucos segundos, galera, ele não conseguiu sobreviver. A Mookazinho... A Mookazinho... A Mookazinho é uma indespeção no essa partida, né? Pensei que ele ia fazer mais coisa. A galera, eu fui contratado pra poder avisar um pessoal que vai ter um desastre natural que vai acontecer aqui, né? Senhor! Senhor dessa casa! Senhor dessa casa! Você tem que evacuar aqui. Evacuar o que? Tem que evacuar essa casa. Na verdade, não. A gente tem que entrar na casa mesmo. A gente tem que entrar na casa mesmo. A gente tem que entrar na casa aí. Mas por quê? Porque vai ter uns bichos que vão destruir o mundo. Sai da minha casa! Não, senhor. Não pode sair. Eu quero abrigo agora, né? Opa. Quer abrigo? Sai daqui! Me dá um abrigo, senhor, por favor. Não, eu vou dar abrigo não. Suas galinhas enlouqueceram, senhor. Eu vou te dar abriga. Minha galinha, não! Oxe, eu tô no abrigo porque eu tô... Ah, tá. Moço, suas galinhas enlouqueceram. Olha pra janela, depois você vai ver elas. Procure suas galinhas na janela. Você irá vê-las. Cadê minhas galinhas? Procure. Cadê minhas galinhas? Lembra do tornado... É... Jorge Jorge? Jorge Jorge... Ah, eu fui abeduzida! Por que você foi abeduzida, velho? Olha uma janela aí. Meu Deus, galinha! Oh, sobe aí na minha casa. Caraca! Sobe aí na minha casa. Tá vivo, né? É, eu tô vivo. Eu fui lá as galinhas de perto. Ah, tá. Já se aconteceu o resultado, né? O que aconteceu com a minha casa, hein? Então. Então, né? Se eu ficar no primeiro andar, provavelmente teria sobrevido. Mas eu desci, fui olhar. Olha as galinhas! Na verdade, eu tava no primeiro andar e fui morrer também. Tinha um buraquinho pra sair. Eu tinha a cabeça. Eu tava no terra. Bom, pessoal. Entramos no hardcore normal. Já que a Mookays não consegue fazer o hardcore aí. Hardcore. A gente entrou no normal, que é o desastre que o mundo vai acabar. Tem um monte de giga... Gigates. Gigantes slimes. E Launcherino. Launcherino. É um minigame que a gente vai ser jogado pro céu. Você fala de FireAnsure? Eu falo de FireAnsure. Por que, Joy? Isso aí? JB and Bill. Jake and Kill. Começou! Começou! Ah, não. Não, não. Começou não. A gente tá no lobby aqui brincando. Nossa, eu sabia que tinha começado. Tô até correndo já. Oh, corre. O slime é forte. Tenta matar ele, mô. Aí divide em dois. Aí acaba o minigame. Eu vou me esconder embaixo da... Meu Deus, eu vou não. Eu vou não. Porque o slime tá atrás de mim. Eu voltei pra minha... O slime tá atrás de mim, mano. O slime tá atrás de mim, mano. Que desnustiça. Que desnustiça. Ah, não, 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 mano. Não, mano, não, mano. Eu voltei pra minha home aqui. Aí eu vou Launcherino. Launcherino. Ah, já fui... Ah, já fui Launcherino. Ah, já fui Launcherinada. Aí tá querendo o verbo. Launcherino, Launcherino. Aí, quase que eu ia morrer. Quase que eu morria. Eu não posso jogar de novo pra cima, galera. Tô quase morrendo. Vem pra minha casa. Mano, próximo minha casa é um case, galera. Vai ser um trabalho. Porque tem tanta das coisas pra cima da casa. Ó, Launcherino. Ah, eu vou morrer. Ai, não, morri não. Tô entrando. Qual é a sua casa? A fazendinha? A fazendinha. Só tem ela? Ah, tá. Desculpa. Eu tô vendo essa foto. Eu estou no cemitério. Se alguém quiser morrer comigo. Os caras sem fé, falta um minuto de vídeo. Quero fazer na sua casa. Só aqui na sua casa, na fazendinha. Sobe aí. Sobe aí, a segunda da... Aí, peraí. Tem um Launcherino. Aí, Launcherino aí. Opa, e aí, Monkis? Bom? E aí, vem cá, vem cá, vem cá. Tá, vem aí. O que aconteceu comigo no vídeo passado foi que eu fui olhar essa janela de perto e fui embora. Ah, tá. Eu tava na entrada da casa e eu fui embora. Ô, tem um cara aqui. Ô, tem um cara aqui. Esse cara que conhece aqui? É, é um amigo. É meu primo. Meu primo Zé. Meu primo Zé. Launcherino. Só deu uma cagadinha aqui. Só deu um cagadinho aqui. Um perito. Deu uma cagadinha. Cadê o Slimezão? O Slimezão? Não sei. Não pergunta. Sabe? Não pergunta. Coisa assim, a gente não pergunta, sabe? A gente só aceita e fala. Nossa, ainda bem que o Slime não veio aqui, né? É. Ô, é verdade. Tô procurando o Slime. Vou matar ele. Oxe, vai lá. Vai lá. Eu vou lá. E você? Porque eu sou guerreiro. E não fico nessa casinha aí medroso. Tô bem na minha casa. Tô bem na minha casa. Eu vou até chamar o Slime pra cá. Não. Não. Aí já é outro estado. Vem pra cá, Slimezão. Aí é outro estado. Não vem não. Não vem não. Vai lá, Slimezão. Vou procurar ele. Jotinha. Você tem 10 segundos, Jotinha. Ó, Launcherino! Ai. Quase que eu não te treinei. Eu não fui Launcherino em nada. Slimezão, vem cá. Olha pra ele. Me chamando Slimezão. Eita, caramba. O Slimezão tá aqui do lado. Acabou. Não, não. Oi. Foi tranquilo esse minigame, galera. Eu acho até fácil. Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. O cara até gritou ali nervoso. Mas o que acontece, né, galera? Mas espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, seu like aqui embaixo. O canal que você está assistindo esse vídeo, galera. Então é isso. Valeu, beijos e até. Márs. Pus.